Oi caras e caras, Miguel Jocker aqui novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Então vamos fazer aqui previsão da banlist. Deixa-me falar aqui em inglês. Então caras, check out the time. This is prediction about the banlist. And I say my opinion in English. So stay tuned in the time right there. And leave your like, tell me if that's helpful in English for you guys. Bem caras, então vamos lá. Copa que é cedo terminou. Então para quem não sabe Dark Lord ganhou o primeiro lugar e o resto dos tops foi Inboke. O deck mais utilizado foi Mago Negro. Pronto, então o que é que temos aqui de resumo banlist de Konami? Sabendo como a Konami funciona, para quem não sabe, quando sai um deck recente a Konami não costuma mexer muito. Tendo isso em conta, depois a Konami, os decks que duram durante muito tempo, tipo Spellbook, a Konami mata de uma vez só. Pronto, agora temos aqui o deck que está há mais tempo e que ganhou a cacete foi Dark Lords. Ou seja, a Konami provavelmente vai espetar a faca em Dark Lord. Isto aqui é mais que sabido, a minha opinião. Apesar de Dark Lord não ser o deck assim dominante, Dark Lord foi o deck que ganhou e estava bom contra Mago Negro e contra Inboke. Pronto, sabendo isso, então o que é que a Konami poderá fazer aqui? A Konami poderá nerfar a skill compensação, uma das opções, funciona muito bem com o deck. Ou também aqui, meter contacto a 2 e a trap a 2. É uma das opções e já deveria ser o que a Konami devia ter feito há muito tempo. Sanctify a 2, trap a 2, uma das opções para começar. Pronto, isto é o que eu acredito, nerfar habilidade e aqui principalmente contacto e trap. Mesmo que o nerfar habilidade, contacto e trap devia ser, compensação poderia ser só ativado uma vez por turno. Por exemplo, é uma das nerfs. Segundo deck que vai ser avisado pela Konami. Pode ser o Inboke, guys. Porquê? Porque Inboke tem dominado muito. Então o que é que a Konami pode fazer aqui? Primeiro, Source Condu é que esta skill tem que ser nerfada. 1000 de vida é muito pouco. A skill tem que ser com 1500 ou 1800 de vida, guys. Isso aí é a minha opinião, para começar. E a segunda coisa que pode fazer aqui seria limitar o campo a 2 ou limitar aqui o Malo. Podia limitar aqui o Malo, que é uma opção para tirar-o de fogo. Mas ou o campo ou o Malo, tenho aqui várias opções. Malo a 2 ou o campo a 2, pode ser. Ou mesmo o Malo a 1, que assim tira já o Malo por se eles quiserem usar coctus. E depois não dá para dar logo ao TK de mão com o de fogo. Mas provavelmente aqui o Malo pode tomar nerf ou o campo a 2. O campo a 2 também seria God, guys. O campo a 2. Pronto. E depois se quiser pode desnerfar Mega Lancia. Não precisa de nerfar Mega Lancia. Eu acho que Mega Lancia tem que sair da ban. Porque Purgatória é muito mais quebrado, guys. Mas pronto. Acho que Mega Lancia pode sair da ban, mas não sei. Depende com a Konami aí. Mas esta skill vai ter que tomar nerf. Principalmente esta skill tem que tomar nerf. Porque o deck está quebradíssimo. Pronto. Depois o que é que temos? Temos Mago Negro. Eu não acredito que Mago Negro seja nerfado. Porque é um deck novo. A única coisa que poderiam fazer é pôr o bastão. Tipo o bastão a 2. Que assim já tiravam o TTH do deck. O deck é quebrado com TTH. Tirar o TTH do deck seria bom para Mago Negro. Depois temos Shiranui. Shiranui é outro deck que provavelmente é novo. Mas tem que ser nerfado. A versão com Grama provavelmente irá ser nerfada. Porque é muito quebrada. Não sei se vão nerfar já. Mas se eles nerfassem por exemplo. Limitar a Trap e limitar o Spectral Sword. Este gajo eventualmente vai ser limitado. Pode não ser já. Mas no futuro vai ser limitado a 2. Poderão limitar também o Samurai por exemplo. Samurai e Spectral Sword a 2. Dá para usar um de cada. Dá para fazer isso. Ou limitar aqui o Spirit Master a 2 e o Spectral Sword a 2. Que assim só dá para usar um de cada. Mano tem várias opções aqui para limitar. Mas provavelmente este deck vai ter que tomar. Tirar o Clash e o control do deck. Ou tirar a Grama do deck. Por exemplo meter a Grama a 2 e a Trepa a 2. Pronto acabou. Já não tenho o deck com Grama. Ou a Grama a 2 e Spectral Sword a 2. É outro exemplo. Por exemplo a Grama a 2 e Spectral Sword a 2. É outro exemplo. Tem várias opções. Mas provavelmente este deck. Também irá tomar nerf na minha opinião. Apesar de que primeiramente. Dark Lord e Inbow. Que são os decks que quase de certeza. Que a Konami vai ter que cair em cima. Blackwing não fez muito bem. Duvido que eles vão nerfar Blackwing. Mas se nerfarem. A única coisa que eles podem fazer. É remover o tornado do deck. Nerfando aqui o Joe a 2. Limitando a 2. Assim já não dá para usar tornado. Será uma opção. Tirar Blackwings assim do meta. Pronto. Sem ser isso. Não há mais nenhum deck que eu acho que a Konami se lembre. A única coisa que a Konami poderia fazer tão bem. Seria tumba fechada. Mas é assim. Tumba fechada é um mal necessário. Porquê? Porque os decks que usam o Grave. Sem tumba fechada seriam quebradíssimos. Imagina Dark Lord. E... E... E Chirano e 30 cartas. Sem tumba fechada. Pronto. Sem tumba fechada. Maior parte dos decks seriam quebradíssimos. Por isso é um mal maior. Mas a Konami poderá nerfar. Porque é a skill mais usada da copa cacete. Skill mais usada da copa cacete. Por isso se nerfarem. Poderá ser por exemplo. Pode ativar a partir do terceiro turno. Ou tem que pagar 1000 de vida para ativar a skill. Tipo usar um cyclone para ativar a skill. Pronto. Tumba fechada provavelmente poderá tomar nerf. Mas é arriscado. Porque aí os decks que usam o Grave vão ficar bem mais fortes. Bem mais fortes. Pronto. Eu agora vou falar aqui rápido em inglês. Então pessoal. Minha opinião. Dark Lord won. Então Dark Lord maybe. Dark Lord contact to one. And the trap. I mean to two. Dark Lord contact to two. And the trap to two. That makes that. You can use only one contact. And one sanctify. Also compensation probably will be nerf. For one time activation par turn. For example. I don't know. Or I don't know. Two times par duel. I don't know. And then. What else? Alistair. Also ruling since a lot of time. Sorcy can do it. Needs to get. Really nerfed. And it will be. In my opinion. Then. Maybe the field spell. From LS Sabers. I don't know. Maybe it will get nerfed. But the skill. It will get nerfed. Also then. Malo. The fire guy. Can get nerfed too. To take out the TTH. He can't take stuff like that. For. Once for all. But the skill is the most important. Then. Silk Tombs. Can get nerfed. Because it's the most played skill. But. It's. Like. It's something that's needed in the game. Because. Gravedex. So. I don't know. What Konami gonna do about it. They can touch it. But then. They need to be. A lot. Like. Careful. With the grave decks. That's the. Problem. Then. Shiran. With 30 cards. It will need. To get nerfed too. It needs to take out the trap. From 30 cards. Or grass. So. Konami can touch the grass. Or spectral sword at 2. Or grass at 2. Or trap at 2. And grass at 2. They can do a lot of stuff. To take out the grass. I think. The deck will need it. Mainly. If they touch. Silver Tombs. So. Then. Dark Magician. I don't think. It will get nerfed. Only way. It's like. To take out. The Dark Magician. Stick. There. To make. TTH. Disappear. From the deck. That's the only way. Because. It was the most player deck. Cyber Dragon. It's new. It won't get touched. Black Wings. Only. They can. Like. Make. Another Synchro. At 2. To take out. Trunado. From the deck. That's the only thing. Then. All the other decks. I don't think. It will get nerfed. So. That's my opinion. I really hope. Konami brings. New cards. From the banlist. Like. Bayan. Stuff like that. So. I really hope. They bring it. I hope you enjoy. Thanks for watching guys. So guys. I hope. Konami brings. The banlist. And other cards. Like. Furayers. To be more legal. If it's broken. But. Some things like. To diversify. A little bit more. The meta. Let's see. Let's see. Your opinion. And your banlist. Your opinion. And your opinion. The banlist. In the comments. Guys. I hope you enjoyed. Let's see you guys. We will be SeanYouTow. Go on. Go on. Go up. Go on. Go on. Go on. Go on.